Eu joguei uma só no lançamento, que o pessoal da facul fez um campzinho ali, entre eles. Mas eu não sabia jogar nada, então não dão nem pra ter graça. Depois disso não acompanhei mais, pilar brasileiro do Killer. Nada sem de respeito ao cara, mas infelizmente não é um negócio que tá difícil de competir. É foda, mano, esses jogos tão da hora, o negócio tá meio as moscas. Eu tinha uns dias aí que eu tava sendo o pilar do Guilty. Ai, fica foda. Eu tinha que, eu acabei nem vendo coisa BR, eu queria ter visto coisa de camp que os caras organizam, por acaso. Caramba, errapei a conversão. Hum, boa. Nunca é o que eu quero fazer aqui, mas tá bom. Aqui, é. Eu tava vendo uma discussão nessa questão de... Tentei agarrar a bosta. Nessa questão de ser sem graça. Eu vi uma vez um cara falando de, tipo... Uma coisa que eu, no começo, achava bem interessante, a mecânica de meio que cooldown nas barras. Só que ele falou que por você sempre ter recurso, acaba ficando... Eu devia ter usado jab aqui em vez do que eu fiz. Acaba ficando um jogo muito manjado nesse sentido. Droga, eu não sei usar burst aqui. Aí eu acabo ficando repetitivo. Eu achei interessante. Só que eu não falo muito da boca pra fora essas coisas, porque... Eu nunca fui de acompanhar MK. Toda essa geração nova de MK, 9, 10, 11, eu não acompanhei porra nenhuma. Um que eu não gosto, que eu acho... Tipo, eu acho MK até interessante, mas Injustice não me desce, mano. Às vezes é da hora porque, tipo, o Zoner é forte naquele jogo e eu dou risada com as loucuras do Zoner. Mas fora isso... Não é um jogo que eu curta muito, não. Achei ele feio, mano. Tipo, eu lembro que os Injustice e os primeiros eram tão escurão. Aí o negócio... Sei lá, não era um jogo legal de se ver. O jogo tem que ser da hora de se ver pra você curtir. Ah, você acompanha o MK, 10, você tá acompanhando mais que eu. Eu fui descobrir que MK tinha voltado a deixar de ser ruim só no final do 10. Apesar que, em parte, eu até acompanhei bastante, porque os caras fez bastante... Os malucos que organizavam os campi onde eu estudava. Eles tinham muita... Muito amor e muita ligação com o cara do Mortal. Então teve bastante evento deles. Só que mesmo assim é uma coisa que, tipo, quando você não conhece o jogo, você não consegue acompanhar da hora. Andando um pouco cartonizado. Acho que até menos que o agora, que o atual é bonito. Só que ele é um pouco mais... Mais Looney Tunes o negócio. Enquanto... Nem sei se dá pra dizer isso do 9. O 9 era... Há uns gráficos meio... Hoje em dia é tosqueira, né? Há uns gráficos meio... King of Fighters 14. Também dá uma ideia boa aqui. Não era pra ter feito isso. Então ainda era fácil pros personagens. Agora puxaram muito pro realismo. É que talvez isso seja eu não conhecendo o jogo. Mas eu achava isso que você tá falando do... Nem de ser cartonizado. É... Como posso dizer? Achava mais difícil ver os personagens no 10 do que no 11, por exemplo. No 11 eu acho um pouco mais definido. No 10, por eu não conhecer, tipo, o que é tela, o que é personagem... Eu acabo me perdendo um pouco nisso aí. O 9 eu nem vi, então não dá nem pra falar A ou B dele nesse sentido. Mas... Caramba, eu tenho que melhorar meus scrambles. Mas o 11 tá um jogo bonito. O único ruim. Apesar que agora eu tinha que voltar a assistir ele porque agora tem tudo pra tá mais interessante. Que o problema era a questão das variações no começo. Eu nunca gostei do que eles fizeram com a variação no 11 específico. No 10 eu ainda acho um sistema estranho, mas pelo menos... Tipo, uma coisa definida. No 11 que é tipo... Tem todas essas variações, só que você tem que equipar as que você... As que são permitidas. Acho um negócio meio tosqueira. Eu fui pra block string ali também, não foi uma boa ideia. Para de usar... Vou me proibir de usar a stroke por um tempo. Eu tô... Tô muito... Sendo muito muletado por esse golpe. Toma a joelhada na cara. Toma com o bom, que eu tô apertando o botão, que eu quero que se foda. Hum... Tentei agarrar. Tentei não ser cruzado. Seja cruzado você, então. Sistema de variação eu acho um sistema interessante. Só que tipo... Eu fico pensando em questão de competidor, como funciona isso. Porque cada variação tem... Por mais que aprender uma variação é diferente de aprender um boneco inteiro... É coisa pra caramba pra você aprender, mano. É foda. Bosta, pune isso aí, seu porra. Hum... Não pega, mano. Como é todo errado esse boneco. É que eu também, eu sempre... Eu acho que eu perguntei uma vez pra molecada que manjava do... Do MK, mas nunca... Nunca levei muito a fundo isso. Só que eu... Minha curiosidade é se as variações, elas mudam só tipo especial... Ou se muda normal... Ou até parâmetro base do boneco. Tipo velocidade, arco do pulo, umas coisas bem básicas sim. Que se muda isso aí, fodeu, mano. Como você treina um jogo desse? Droga, não saiu. Ah, boa. Acho que isso aí é especial. No 11 também é assim, né? O boneco padrão é tudo basicão, né? O que você muda... Mudava com as variações e agora que tá tudo liberado... É especial, né? Eu vi que tem uns que é banido de... De variação, pra variação dos golpes do 11. Eu não sei o que eu temo em tentar... Esqueço que esse boneco tem uns low profile fudido. Oxe, o que você fez? Ah, me fodeu isso sim. Tentei dar gold burst. Aguentei, deixa eu só encher o tanque. Mas enquanto o sistema do 11 agora... Eu tô achando mais interessante do que... Do que tava antes. Que é tipo aquelas... Você tem todos os golpes, mas você só pode usar certas coisas. Que eu acho meio... Meio paia. Ou... Quase você tomou... Uma amassada na cara. Fernando, para. Para, para, para. Presta um pouco de atenção. A parada de você ter todas as variações. Só que só poder equipar XYZ. Por padrão. Agora pode equipar tudo. Achava meio zoado. Ah, não posso disputar isso aqui. Interessante. Eu não sei o que é proibido também. Eu só vi que... Essa questão. Que... Certas coisas eram proibidas. Deve ser coisa absurda. Não sei o que que os bonecos tem, mas... Aqueles golpe... Ah lá, golpe X de outros jogos. Que, ah... Você tem... Você tem especial... Que para o tempo. Sei lá. Umas coisas... Idiotas, assim. Nem isso eu consigo punir. E acabo morrendo ainda. Blade, cabaço. Não, não. Já... Sem stroke, porra. Quando você finalmente faz o que você está tentando fazer o tempo todo, você não... Não faz o resto. É uma coisa, né? Obrigado por ter esticado o pezinho. Rejecte, assim. Flex back. Ou... Punir com agarrão é... É coisa de ser muito cabra. Não vai ser uma coisa que eu consigo fazer. Nossa, hoje está sendo pick speed run também. Foi seis lá. Foi... E vai ser seis aqui agora. A única que eu tento fazer anti-iron é um golpe que é difícil de dar anti-iron. Não, um... Um capaço e meio, não. Foi louco. Deixa eu ver se eu consigo aplicar aquela block string que eu treinei. Não consigo dar... Cancel naquilo ali. Puxo,upa, finalmente. Ah, eu consigo fazer burst imediatamente no... No negócio. Legal. Vamos ver se eu acerto essa bosta. Ah, acertei, mas errei a continuação porque eu errei a altura do BCL. A altura não, né? Tem... Morri. E aí foi... Fui querer disputar. Tivesse... Talvez se eu fosse um pouquinho mais rápido na reversal, eu tinha ganhado ali. Hum... Botões, botões em olhos errados. Como ainda me cruzou? Mano, quando eu consigo, sem querer os mechs, eu não consigo converter. E eu fico muito pistola. Quando... Fernando, presta atenção a uma coisa. Quando até... Pessoal que tá só assistindo, casualmente... Tem decisão melhor que a sua contra você. No caso, usa, anota seu porra pra manter boneco longe. Você segue os negócios, caralho. Finalmente consegui agarrar essa bosta. Hum... Perdei o botão na área errada. Tem que melhorar meus botão aéreo. Usar mais soco. Que é menos punível. Tô utilizando muito H. O botão aéreo que eu posso utilizar é P e H. S é muito específico. E K é mais específico ainda. Não consegui punir que bosta. Tenho que tentar ir bem em Shotoshi. Hum... Por que você tenta fazer isso? Inventa a moda. Bom. Nossa, tá difícil linkar H em Stroke S. Cara, dá pra você o negócio. Ele tenta fazer embaixadinha na sua frente. E você não pône. Na hora eu acordo. Na hora eu acordo. Mais oning, porra. Mais nota. É... Vai tudo pro inferno quando o cara chegar perto. Aquele golpe, ele tem um tec até aquele ponto? Nossa. Parece um Mesh. Beyblade, cavalo. Não! A única vez que eu abaixo sem querer. Aí vem com os Pokébola. Hum... Achei que eu vim pra cima que nem um porra louco. Pegassei tudo minha barra nisso. É ótimo, né? Tentei levantar o overhead. Vá se foda aí. Que raiva. Fiquei triste que eu não consegui converter aquilo ali. Ficou lá da distância. Não deu pra chegar a tempo na parede. Eu tinha que ter feito... Tinha que ter feito IAD. Tentando fazer fuse com barra. Como que os caras fazem? Será que é tão difícil acertar isso? Morri? Tentando fazer fuse com barra. Eu não consigo chamar a barreira na hora que eu quero sem morrer. OU HO 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 OU HO 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 Pô, isso foi uma defesa inteligente minha Finalmente fiz alguma coisa Inteligente em 70 rounds já que Eu tô tomando do Do Nina Defendi o segundo hit do Do chute do VilHew Com barreira pra afastar Isso aqui foi todo mesh Caramba, tô errando a coisa no online Por mais que a conexão nossa tá boa Tá olhando mais pra ele aqui pra mim É que eu tentei trocar a tempo pra Cancelar a bola de fogo Mas não deu Ahn, o que que aconteceu? Deu clash? O tempo inteiro tomando pressão Do mesmo jeito, cavalo Queria ter feito isso pra Usar de anti-aéreo Foda-se Ocura mesmo Não sei nem como saiu o Dust Que eu apertei ali no susto Falei, ah, vou fazer outro Super Mas não lembrava se eu fazia o Dust Mano, o negócio pega a tela em cima Você não limpa nunca esse negócio Seja mais inteligente Nos seus anti-aéreos, seu porra Baixei O que eu podia fazer ali? Burst all, né? Tentei fazer ideia Cacete aí Que a única hora que eu lembro De fazer VCL Se filha da mãe me Me faz isso Caramba, não dá pra fugir Dessa bosta Nunca vai dar certo Nunca vai dar certo, seu porra Fica melhor em apertar botão Pra desrespeitar certas coisas E fica melhor em apertar botão Em situação que não me mate Porque isso tá difícil Vou ter que usar mais esse botão Aqui, né? Hum... Shink? Droga, eu tava machando VCL Aí não saiu Machar não dá certo, não O bagulho ainda tem 5 hits Vai se foder Tem que fazer super cedo O VCL pra dar certo Tentei agarrar O padrão de aéreo é mais simples Boa O devizinho me matou Será que eu me salvo? Não, porque eu não recupero Vai começar a assistir uns vídeos de guild Pra entender o que tá acontecendo É foda que A parte chata de Opa, dá pra ter convertido isso aqui A parte chata dele é mais mecânica específica E como Assim como o killer Cada boneco faz sua doideira Apesar que tirando Usar das pokebolas Que eu tô levando Várias bicuda dele O... Boa parte do que você tá vendo É o que tá acontecendo Não tem muito Muito além disso Que nem meus golpes Acho que é tudo bem simples de entender Os golpes dele São umas propriedades mais difíceis Esses personagens É razoavelmente óbvio Aí tem barreira Tem essas coisas A barreira mesmo é uma mecânica Que eu tava pensando esses dias Pra explicar Tem tanta coisa por trás dela Que acaba sendo um pouquinho chata E se você quiser explicar tudo né Que o básico é aquela Você usa pra afastar o oponente Usa pra defender no ar Certos golpes E você usa pra... Tinha outro motivo? Pra evitar chip O que mais tem de mecânica Meio particular do guild Burst? Eu acho que é relativamente fácil De entender Usa pra assustar E aí Zika Só de boa? Pra assustar Eu falei assustar? Se eu falei assustar Eu falei errado Usa pra afastar Apertando botar à toa Agarrão funciona diferente Nesse jogo Agarrão acaba sendo Uma opção defensiva Porque ele é... Um frame Se o cara fizer um meet Em cima de você E você fizer agarrão Você vai sair 100% das vezes Desde que você consiga Agarrar de fato Coisas... Blitz é um pouquinho chato De explicar Mas é... Ai caramba Esqueci de mudar a categoria Valeu por ter explicado Zika Aguenta aí Nino Me mata aí rapidinho Esqueci de mudar a categoria Pode levar Eu tava... Tava fazendo besteira Hoje Acabei mudando Perdendo Pro Nino De novo De nível De novo Pão Tiro te guia Um negócio bem que podia Cair na cadeira Uh, desculpa Fale sem querer Ah, gente, volta Agora vamos voltar no Guilt Até agora eu não tava jogando Guilt Vamos fingir isso aqui Você já me viu jogando Esse jogo, né Zika? Acho que não vai se assustar muito não Quando eu não tô jogando Meu jogo doido Eu tô jogando jogo de luta Perdendo pra cara melhor que eu Não vale a pena Fazer isso no ar O que que eu posso fazer melhor? Ficar embaixo E utilizar o VCR Porque dá pra converter Se eu for esperto Posta Mas eu não sou esperto E aqui eu apertando o botão de novo Perdendo pra coisa Fala da pota Jogo de luta é da hora Se você tem a paciência de De apanhar mil vezes pro mesmo cara Eu até tenho essa paciência Mas não sei se isso faz um Uma coisa visual muito legal Pior que ontem eu tava jogando Dark Acabei Dark e o Demons Acabei terminando num ponto meio bosta Então eu tinha que voltar pra ele Mas a gente tava sem vibe pra jogar nada Tava pensando em jogar uns bagulho E nada a ver É da hora É foda que em tempo de corona Os caras que eu conheço Que nem esse mano aqui Mora tudo longe Então você não pode Você não pode ficar abusando da sorte Bom Ai droga Não funcionou Bosta Mas jogar com a galera é muito louco Uma festa assim Que junta só os Os tiozão Que tem paciência pra jogar Ou uma galera Que não tá nem aí pro jogo mesmo Então só Só joga pela Pra curtir É da hora Lembro no aniversário Do um truta meu Tiozão já Os caras fizeram um campeonato Valendo Nem lembro que era valendo Valendo esfirra Esse cara ficou mal na tensão E mano Só maluco que Cata Falta Coçar Coçar a cara com o controle Pra apertar o botão O droga não conseguia buchar É Então é foda Eu até Ontem que eu tava Ontem eu tava jogando Demons Aí apareceu esses caras Agitando pra mim Jogar com o parça deles Que Que ele tá sem PC Aí como tinha colado No off com eles Eles estavam jogando Mas fora isso Nem ia jogar Essa semana Tem um trauma Com o cavaleiros Qual é o jogo do Valendo coca Os caras fazem valendo coca Nas farofas né Quando você sobe e morre Os malucos Tava Não Que 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 os caras valem A coca Valem a coca No perfect Ai bosta Tem que sair de baixo Só que minha corrida é bosta Ô Seu burro Esse ângulo Não dá pra disputar O Shotoshi Tem que defender E aceitar Que o golpe É falar da puta Tem que ver O que eu faço Uh Seja agarrado Aí smurra eu né Não tô conseguindo converter Bom que Essa loucura aqui Funciona Previsível Convenção Nossa convenção mano Você Você tá entregando a idade Será que essa bosta Ainda existe Os guaraná Ruim pra caramba Eu lembro Mil ano atrás Que eu trabalhava Em mercado Que tinha um Que como que era o nome Xamego Ruim Pra caralho Que ele tinha 3 litros Aí os caras Vendiam ele pra caramba Porque O negócio Era um puro xarope Mas mano 3 litros O negócio Era o maior peso Pra ficar Colocando os bagulho Do mercado Do mercado Dá risada Dá backdash Na pokebola Seu burro Vai funcionar Muito bem Isso Deixa eu nem refritar Não posso falar nada Tomar Valer uns golpes Uns golpes Uns golpes De 51 Isso sim Tubaina Tubaína Hoje em dia É gourmet Bagulho Não é a mesma coisa Aquelas tubaína Vagabunda De boteco O jogador Deve ter dado Dash ali Era só Até agarrado Tem que ser cedo ainda Porque a hitbox Do negócio Vai pra baixo Pra caramba Não Cu Ross Ross Asco Eu conheço Essas quebradas As partes Chique Da zona leste Quero ver Pegar essa Minha defesa Excelente Aqui Onde eu fico Petecando Na bolinha Mil vezes Ai morri Não Refri raiz Vai ter Só naqueles Interiores Aqueles botecos Bem copo sujo Que você acha Por aí Bom Burst Burst Imediatamente Obrigado Por ter Mano Se foder Ficar esperto Pra dar IB Nos Shotoshi Eu acho Que pelo menos Eu consigo punir Oh Não Não conheço Os Mano Estudei Aí Droga Não pegou Essa bosta Será que Também de Os Eu só conheço A parte Mais do Centro Mesmo Que ali Tem umas Quebradas Que Jesus Entra Armado Vou te Falar São Paulo É da hora Mano Mas A mais emoção Que eu já passei Nessa vida Era Numa Quebrada Da zona Sul Lugar Que Capão Ficava Pequeno Até Porra Por que Eu não Converti Ali Que bosta Ah Zona Oeste Eu sou desses Aí Que eu Prefiro Não falar Onde que Eu moro Não Eu sou Dessa Linha Pô Putz Não Não dava Pra ter Disputado Muito Bem Ali Eu morri De todo Jeito Região Região De Os Os Caras Começam A Chamar Isso Aí Quando Tinha Chamou Bastante Quando Tinha Aquele Seriado Nunca Assisti Aquele Bagulho Eu Sei Que Era Dos Presos Só Lembra Da Música Aquele Rap Doidão Que Era Podia Ter Feito Blockstream Podia Ter Feito Frame Trap Mano Esse Personagem É Muito Roubado Vá Se Foder É Aquela Quem Que Quem Que Era Eu Não Lembro O Lugar Que Ela Morava Mas A Mina Morava Em Diadema Ela Metia Uns Negócio Bem Assim Também A gente Falava Que Morava Em Guarulhos Sei Lá Guarulhos Também Mano Tem Uns Três Lugares De São Paulo Que O Bagulho Não É Quebrada Até Morumbi Se você Andar Muito Ali Você Chega Numas Partes Mais Feia Então Não Sei Que 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 Você Faz Tão Tão Cudoce Às Vezes Com Isso Só Que Porra Vou Te Falar Ai Cacete Pior Que Comédia Mano Aqui Eu Falei Era Para Ter Feito Meet Cruzou Filha Puta Ai Eu Estou Esquecendo Defender Você é louco Cada lugar De meu Deus Que Eu Já Conheci Em São Paulo Que Vou Te Falar Pode Ser Isso Aqui Uma Bosta Mas É O Que A Gente Tem Já Deu Para Calter Um Dano Proteção De Cross Salvou Realmente Calculado Não Você Ganhou Vai Tomar No Seu Cu Que Raiva Estava Machando Tron Também Joguinho Maldito Donkey Kong Se eu Fizer Defender No Ar Será Que É Melhor Cavalo E Ainda Não Estou Convertendo Meus Dois S Que Raiva O PC Os Botão Desse Jogo Pelo Menos Você Conhece Esse Aqui É Jogo De Cinco Botão Só Não Cole Carapicuiba Ai 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 Engraçado Você Pega Você Parte Ali Do Centro Quanto Mais Para As Beiradas Você Vai Mais Quebrada Você Vai Pegando Eu Sei Raul Eu Não Lembro Vindo Para Oeste Qual Que É O Lapa Acho Que Da Lapa Já Vai Ser Osasco Já Ter Disputado Ai Vai Ter Caracas Que Mais Que Vai Ter Barubas Depois Disso Acho Que Só Itapevi Tava Fazendo Entrega Lá Cê Louco Ah Mas Morre São Paulo Aqui Mas Tem Esse Jogo Aqui É um Jogo De Cinco Botão PC Um Deles É Que Segue Uma Regra Do Killer Que É O Dust O Último Ele É Sempre Overhead Para Todos Os Bonecos E 2D Que É O Dust Abaixado É Sempre Rasteira A Maioria Em botão Tem Alguns Botões De Comando Que É Sempre Frente Traz Alguma Coisa Ou Então Diagonal Para Baixo Três Alguma Coisa Mas A Maioria É Tudo É Tudo Botão Simples E Regra Geral Nisso Aí As Loucuras Começam Por Boneco Por Isso Que Eu Falo Que Lembra Um Pouco Killer Esses Jogo Ele Tem A Base Bem Sólida Mas Não Deu Para Converter Mas A Variação Tá Em Cada Boneco Diadema Lugarzinho Top Apesar Que Diadema Acho Que Eu Nunca Fui Eu Já Fui No Ipiranga Quando Eu Trampava Na Rua Eu Dava Umas Volta Pela Zona Sul Barra Umas Quebradas Da Leste Só Que A Parte Bonita Da Leste Nunca Foi Nossa Eu Lembro Uma Vez Há Mil Anos Atrás Quando Morrendo A Gente Tava Lá Era Próximo Da Região Da Estação Se Eu Não Me Engano Eles Tinha Comprado Uma Placa De Vídeo De Um Cara Lá Nos Mercado Livre Da Vida E Era Para Retirar Lá A Gente Foi Já Era 5 Hora Da Tarde Ainda Tava Começando A Escurecer Chegamos No Lugar Era Uma Rua Super Comprida O Lugar Que Ia Tipo A Gente Tava No Começo Da Rua O Número Do Lugar Que Precisava Pegar Era O Número 1000 E Ali No Brás Tal Grande Parte Das Coisas Ali No Centro É Parte Comercial Chegamos Lá Tudo Fechado A gente Olhando Assim As portas Os negócios Tipo Aquelas Portas De Boteco Mesmo Tudo Fechado Caral Que Porra Tá Acontecendo Aqui Negócio Parecendo Apocalipse Zumbi Aquela Bosta Começamos Andar Mais Rápido Mais Rápido Mais Rápido Chegando Perto Do Número A gente Já Tava Quase Correndo Finalmente Chegamos No endereço Pra Tirar A Placa O Negócio Foi Retirar Uma Placa De Vídeo Era Que Que Era O Negócio Que Vendia Coisa De Costura Vendia Tecido Vendia Tapete A gente Ficou Olhando Assim Mano Que Porra De Lugar É Esse Entrou Com Cú Na Mão Tinha Um Tiozão Atendendo Um Cara De Uns 70 Anos Perguntamos Malvergonha Dois Molecão É Aqui Que Eu Comprei Uma Placa De Vídeo É Pra Retirar Aqui Mesmo Ah É Assim O Cara Foi Tirou A Placa Lá Solta De Baixo Do Balcão Olhando Assim E Tal Na Hora De Embora A A Saio Correndo Daquele Lugar Isso No Braz O Braz Ainda Tipo Ao Centro Um Pagulho Mais Chique Imagina Outras Quebradas Mais Feias Tem Que Parar De Disputar Esses Golpes Com Olha De Novo Por que Você Vai Nesse Automático Você Estou Acostumado Com Esse Botão Nojento Toda Hora Você Vai Disputar Que Raiva Onde Que Eu Já Fui Ali Também Naquela Quebrada Carrão Acho Que Ali Perto Tatuapé Apesar Que Tatuapé Eu Só Fiquei Na Região Da Estação Fui Encontrar Com Parcer Por Ali Rapidinho A Placa Funcionou E Tipo Eu Acho Que Só Queimou Quando Num Raio Misterioso Que Caiu Uma Vez A A Tava Trocando Ideia De Boa De Repente Caiu Um Raio Mó Longe O Aí Tipo A Gente Tava Três Parça Conversando O Dono Da Placa De Costas Pro Computador E A Gente Viu Um Brilho Verde No Computador Mano Piscou Alguma Coisa Verde Aí Quando Foi Ver Queimou Acho Que Quase Tudo Queimou Memória Queimou A Placa Mãe Queimou A Placa De Vídeo Até agora Eu Não Lembro Que Eu Comecei A Usar Ele Nas É Tipo Na É Que Era Pique OLX Hoje Em dia O bagulho Tá Mó Organizado Negócio Era Emocionante Mano Tá Uma Puta Fez Isso Aqui Porque Eu Tô Prestando Quase Zero De Atenção Agora Pelo Menos Estou Defendendo Algumas Coisas Morri Não Pulou De Costa Que Mina Filha Da Puta Mas Não Ganho Nada Desse Boneco Que Boneco Idiota Shipado Ah Se Foder Não ganho Troca Nenhuma Mano Ah Se Foder Essa Mina É Só Para Picar O Rodo E Explodir Não Tem Outra Coisa Que Fazer Com Ela Não Tem Que Para Isso Então Não Botão Você Não Consegue Disputar Shinken Shinken Para Que Lado Que Era Para Defender Aquilo Nem Sei Eu Vou Morrer A Qualquer Momento Uma Mecânica Que Eu Não Estou Falando Que É Mais Difícil De Ver Também É Uma Barrinha Rosa Que Tem Embaixo Do Meu Sangue Que É Uma Barra De Defesa Conforme Ela Vai Enchendo Os Combo Para De Ser Escalonado Isso É Conforme Você Vai Defendendo Mesmo A Barreira Que Eu Falo Ela Também Serve Para Proteger Contra Essa Barrinha Encher Quando Você Está Com Ela Cheia E Tipo Uma Bicuda Dessa Te Pega Algum Gop Ignorante Ah Danger Time Outra Coisa Difícil Para Explicar Aí Você Pode Ter Certeza Que Você Vai Tomar Um Combo De 100% Facinho Droga Seu Maldito Como Você Ganhou Ali Foda-se Bossa Me Fodir Tentei Dar Pulão Para Sair Do Negócio Eu Morre De Todo De 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 Esse Danger Time É A Mecânica Amada Do Jogo Todo Mundo Adora Ela Morri Morri Não Morri Não Morri Bosta Eu ia Fazer Merda Dá Para Ter Punido Com Outros Botões Você Sabe Você Não Faz Porque Você É Burro Você Não Tem Coordenação Motora Para Isso Se Fode Ai Ai Tá em Quantas Vamos Até 10 Tá Triste Ah Não Achei Que ia Trocar De Boneco Vamos Até 10 Essa Aqui Também Defendeu No alto Interessante Olha o dano Que eu tomo Esse low Me foda O esquema Que eu ouvi De defender Com Era Defender No ar Não Sai O jump Cancel Não Era Esse Como Para Fazer Foda-se Loucura Total Mano Tô Tentando Machar Super Não Tá Saindo Vai Se Foder Eu Ganhei Perdi Ainda No Ápice Da Loucura Foi Counter Hit Será que Eu não Combo Só em Counter Hit Shonengan O que ele fala Nessa Pokébola Eu lembrei O esquema Que fala Para defender Esse Cara Boa Senta Quando ele Tipado Senta Quando ele Senta Senão Defende De pé Problema Que ele Tem Um Low De pé Como Você Defende Isso Respira Foco Deixa eu ver se consigo fazer as coisas certo Depois de horas sem fazer as coisas certo Voltando para a amuleta do negócio Devia ter resetado no outro agarrão Nossa Eu morri Mano Recovery Desse Desse esquema Aqui Tem hora Que me fode Se ele tentasse me agarrar Eu tava com medo de acontecer Eu tentei fazer super Tá valendo Boa Boa Já Procebi Me protegeto com a nota Pra não ser shipado agora De todo jeito, morri Por que tá dando formiga aqui? Os quintal me fode Às vezes, sai pra lá Tem que Tentar de converter A bruxa violenta Heterocrômica, mano Essa palavra aí, sem ofensa No meu chat, por favor Heterocrômica, como você sabe essa palavra, parça? Surrando um brotamonte Se cuida, PC Se tiver por aí amanhã, eu vou ver se eu jogo um killer, beleza? Ai, droga Não saiu Se eu tivesse feito blitz abaixado Isso não teria acontecido Ai, ai Quer me dar mais umas de pote, ô Nino? Ou já chegou a noite mesmo? Já chegou, valeu, mano Ai, calor Você cuida, mano Tchau, tchau Tchau, tchau